Negociando com o fazendeiro E por isso nós dois não combina Eu mandei encher bem o tanque E parti pro estado de Minas Eu saí com o pé na gasolina E a mão na bozina Cortando o lebrinho Chegando naquela cidade Encostei meu carro na oficina E mandei calibrar os pneus E também examinar a bufina Nas quatro portas do carro Eu mandei colocar cortina Essa dona é muito delicada Em seu corpo só tem joias finas Eu nunca roubei uma moça Mas o amor da gente ensina Encostei o carro na esquina Roubei a joigina E saí na surdinha Nós saímos cortando os ataio O meu carro novo não patina Já estava em noventa por hora Mas eu ia cargando a botina Foi deixando o estado mineiro Eu rio de água cristalina Nós saímos pro mundo rodando Duas armas que se destina Mas o sono pegou nós na estrada Adormeceu minha linda menina Encostei o carro nas campinas Baixei as cortinas E beijei a Jorginho O pai dela é um mineiro valente Pra fazer as coisas não imagina Reuniu sua pionada Procipião até de diamantina Ele fica sempre dentro caia Esperando naquelas colina Se nós dois encontrar pela estrada Vai ficar bem feia a rotina Vem embora ele seja meu sogro Mas eu toco meu carro por cima Não respeito sua carabina Somente a Jorginha É quem me domina O amanhã É quem me domina Obrigado.